Dois cabeças de listas a cargo de governador da Zambésia, da Frilino Pio Matos e Manuel de Araújo da RENAMU, trabalharam este domingo no Estridinha Sous, província da Zambésia. A nossa reportagem deparou no final da tarde com os dois cabeças de listas prestes a tomarem o batilhão para arrumarem a climane. Pio Matos prestou na ocasião solidariedade a Manuel de Araújo pelo incêndio ocorrido na residência da sua mãe no bairro Coalane. No passado dia 16 de setembro, Pio Matos falou nos seguintes termos. Falar para estas câmaras numa circunstância dessas, e porque o meu presidente dizia aqui há bocado que está a falar com o seu irmão mais velho. Só há uma espécie pequena que ainda não tínhamos nos encontrado. Ainda não tínhamos nos encontrado. Falaremos depois, porque às vezes em política há termos que se usam e que podem não ser agradáveis. Porque o presidente do Conselho Municipal, o meu presidente, desceu do carro e saudou. Só que por sinal, saudou aquele que foi dito como o assassino de sua mãe. Eu não sou o assassino de ninguém. Nunca serei. Eu sou munícipe da cidade de Climano. E ele é meu presidente. Neste momento, candidato a governador de Arnão. E eu, candidato pela FRELIM, a governador da Zambense. Não pode haver equívocos. Não há assassinos. De ninguém.